A garoa tá sempre caindo, e o tempo tá sempre passando E cês continuam aí, invejando e criticando E na fase real dos fatores, tô vivendo sem pôr tá nada Acredito somente em Deus, pois ele tarda mas não falha É rajada de fé, na mente dos emoção tu não sabe quem é É a nova geração, é rajada de fé Na mente dos emoção tu não sabe quem é É a nova geração, é rajada de fé Na mente dos emoção tu não sabe quem é É a nova geração, é rajada de fé Na mente dos emoção tu não sabe quem é É a nova geração, é a nova geração É a nova geração A garoa tá sempre caindo, e o tempo tá sempre passando E cês continuam aí, invejando e criticando E na fase real dos fatores, tô vivendo sem pôr tá nada Acredito somente em Deus, pois ele tarda mas não falha Acredito somente em Deus, pois ele tarda mas não falha É rajada de fé, na mente dos emoção tu não sabe quem é É a nova geração, é rajada de fé Na mente dos emoção tu não sabe quem é É a nova geração, é rajada de fé É a nova geração, é rajada de fé É a nova geração, é rajada de fé É a nova geração, é a nova geração É a nova geração É a nova geração